A trombose é uma doença séria que pode fazer a pessoa ficar sem uma perna e até mesmo matar. E eu vim te falar isso de forma bem direta, porque talvez você ainda não tenha pensado que todos nós temos sangue circulando no nosso corpo e é nele que a doença se desenvolve, ou seja, qualquer um de nós pode ser surpreendido por essa doença. Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou cirurgião vascular e posso te ajudar a blindar a sua circulação contra a trombose. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar para conhecer a minha comunidade e nesse final de semana eu vou fazer uma reunião online com todos os membros para a gente poder bater um papo cara a cara e tirar dúvidas. Se você quiser fazer parte da comunidade e saber um pouco mais como se proteger contra a trombose, eu estou te esperando lá.